Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre Tartarugas, lá embaixo, que é uma adaptação de um livro do John Green, que acabou de chegar na Max. Mas antes, se inscreve no canal, me ajuda bastante, eu tô quase chegando aos 80 mil inscritos aqui no YouTube, eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. Vamos aos poucos, vamos por partes. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar sobre o filme sem spoilers, sobre a história sem spoilers, mas aí a gente entra com mais detalhes, e eu aviso quando começar a trazer uns spoilers, pra caso você ainda não tenha assistido, você poder sair desse vídeo e assistir, e depois voltar aqui pra gente continuar a nossa conversa. O nome do John Green, acredito que seja familiar pra maioria de vocês, ele é o autor de A Culpa das Estrelas, que é um filme que foi muito hypado, teve muito sucesso quando ele foi lançado, é um filme de 2014, eu tava entrando na faculdade, foi lançado no meu primeiro ano de faculdade, e é um livro que eu gosto muito, 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 e eu li outros livros do John Green também. Li O Teorema Catherine, li Cidades de Papel, que são dois outros livros do John Green que também viraram adaptações. Tartarugas da Tela Embaixo é um livro que eu ainda não tinha lido, eu não li o livro, eu decidi só assistir a adaptação, acabei não lendo, é um dos poucos livros do John Green que eu não li, mas eu tava empolgada pra adaptação, eu tinha visto o trailer, tinha gostado do trailer, e eu acho que é um bom filme, mesmo sem ter lido o livro, e olhando só pra essa produção como filme, eu gostei bastante, e acho que vale o play. Mas sobre o que é essa história? Tartarugas da Tela Embaixo, a gente vai acompanhar a Eisa, que é uma adolescente de 16 anos, e ela sofre com toque e ansiedade, ela tem transtorno obsessivo compulsivo, e a maior questão dela é com bactérias, então tudo que ela consegue pensar é em bactérias, é em estar se contaminando, é em estar em contato com esse mundo, e tudo que ela vê no mundo que a cerca, 80% do tempo são as bactérias, e como isso pode, enfim, afetá-la, mas é uma questão muito psicológica mesmo, porque ela tá ali em espiral, surtando dentro da própria cabeça o tempo todo, e ela não consegue nem imaginar como é a cabeça de uma pessoa que não olha pro mundo desse jeito. A gente sabe sobre a Eisa, que o pai dela faleceu quando ela era mais nova, isso foi um baque muito grande, mas antes do pai dela falecer, ela já tinha essas questões, ela já tinha começado a desenvolver essas questões, mas pra além da ansiedade e do toque, ela também tem esse luto, essa perda muito forte na vida dela. Essa é a nossa personagem, a nossa protagonista, ela vive com a mãe, as duas têm uma relação levemente complicada, elas estão ali muito próximas, elas estão ali uma pra outra, mas elas têm uma relação complicada, como a maioria das adolescentes têm, com as mães dos adolescentes têm, com mães e pais, né, nunca é tão simples, tão fácil. E a Eisa faz terapia, ela tenta lidar com tudo que ela sabe que ela tá sentindo, com essas questões não lógicas que fazem parte da cabeça dela, porque ela tem consciência de que, pra outras pessoas, o mundo não é assim. Ela tem consciência de que as outras pessoas não vivem dessa maneira, e ela tenta lidar com isso da forma como ela pode, ali fazendo terapia, mas logo a gente descobre também que ela não é muito adepta à ideia de tomar remédios, e é uma coisa que a terapeuta dela tá tentando inserir na vida dela, mas tudo isso é potencializado, tudo isso é amplificado, quando ela se aproxima de um garoto e começa a ter sentimentos por esse garoto, os dois começam a se apaixonar. Esse garoto é o Davis, e ela já conhecia o Davis, porque os dois foram juntos pra um acampamento, quando eles eram mais novos, quando eles eram crianças, e esse acampamento era um acampamento feito pra crianças que já tinham lidado com o luto, pra essas crianças terem um lugar seguro, um lugar de apoio, pra lidarem com isso, pra lidarem com o luto. Então os dois se conheceram nesse contexto, mas ela acaba se reaproximando dele, reencontrando ele diante de uma situação ali, que acontece no começo da história, e o grande problema é, ela tá gostando dele, os dois estão se apaixonando, mas a ideia de beijar um garoto, de beijar uma outra pessoa, é muito assustadora pra ela. É assustadora pra todo mundo, quando você ainda não beijou ninguém, né, que é o caso da Aeser, mas no caso dela especificamente, a grande questão é que, quando ela pensa em beijá-la, tudo o que ela pensa é nas bactérias. Ela só pensa nas bactérias, e nas possibilidades de infecção, e de doenças que podem surgir a partir disso. Isso é muito forte pra ela, muito forte pra ela. O filme traz outras questões, o filme tem outras linhas editoriais, eu diria, né, ele traz outras discussões, outras narrativas, pra compor essa história, mas esse é um ponto muito, muito importante dessa história. E uma coisa que eu gostei muito no filme, é como esse transtorno obsessivo compulsivo da Aeser é representado, porque ele é visualmente representado, e sonoramente representado também. Conforme a Aeser vai tendo esses pensamentos, e vai se perdendo dentro da sua própria cabeça, a gente tem visualmente imagens das bactérias, imagens dessas coisas que ela vai pensando mesmo, em forma de micro-organismos, e isso acaba fazendo a gente se assustar junto com ela também, né, então a gente tem cenas normais de um filme, um drama, da forma que a gente conhece, mas aí de repente cenas de micro-organismos, cenas de bactérias sendo vistas no microscópio, e isso compõe essa criação desse toque da personagem, isso ajuda a contar essa história, ajuda realmente a pintar uma imagem mais nítida pra gente enquanto público. Além disso, quando a Aeser tá tendo esses episódios, tem uma voz interna dela mesma, na própria cabeça dela, que vai criando cenários, e vai também construindo um diálogo mais rápido, mais intenso, com cara de ansiedade mesmo, e é isso que eu quero dizer quando eu digo que a parte sonora também ajuda a pintar essa imagem, ajuda a construir essa representação visual e sonora mesmo, desse transtorno, que acompanha a Aeser no dia a dia dela, o tempo todo. Então eu gostei muito disso. Uma outra coisa que eu gosto muito, e ainda tá dentro do quesito sem spoilers, é a atuação dos personagens principais. Então a gente tem a Aeser e o Davis, e aí eu gosto muito da forma como a atriz que faz a Aeser interpreta essa personagem, eu gosto também do ator que faz o Davis, eu acho que os dois têm uma vulnerabilidade, e eles se conectam em pontos específicos, até tem um momento em que eles percebem que eles têm alguns traumas muito parecidos, eles já sabem disso, mas eles verbalizam isso, sobre realmente estarem quebrados nos mesmos lugares, então eles têm muito em comum, e essas vulnerabilidades dos dois personagens estão presentes, são bem representadas, eu acho o Davis também bem cativante, porque dá pra ver realmente a Aeser se apaixonando por ele, dá pra ver ele se apaixonando por ela também. E uma terceira personagem que eu gosto muito, gosto da atuação especificamente, é a melhor amiga da Aeser, que é a Daisy. Então a Daisy tá ali o tempo todo, ela é, acho que esse é o nosso trio principal, a gente tem outros amigos, tem outros personagens, tem o Michael, que é amigo da Aeser e da Daisy também, tem a mãe, obviamente, da Ava, tem o irmão do Davis, tem outros personagens que aparecem, mas esse é o nosso trio principal, são os três personagens principais, e eu acho que os atores estão super bem, eles cativam, eles são bons, eles são bons do que eles se propõem a fazer dentro dessa história, então gostei das atuações, gostei do filme, diverti bastante assistindo, eu achei que esse fosse ser um filme, obviamente eu já esperava um drama, e o filme é dramático, não é um filme que vai te fazer rir, mas por ser um filme, que é uma adaptação de um livro do John Green, eu estava esperando, que esse filme fosse ser muito triste, muito trágico, e ele não é tão triste, tão trágico assim, ele é um filme emocionante, ele me emocionou, eu chorei algumas lágrimas, enquanto eu assistia, mas ele não tem essa característica, tão destruidora, das histórias que eu conheço, do John Green, então foi uma experiência interessante, eu gostei do filme, acho que vale o play de vocês, mas agora eu queria começar um pouquinho mais, com spoilers, sobre algumas questões, que aparecem no filme, que eu anotei aqui, para a gente conversar, a primeira delas, é a questão do desaparecimento, do pai do Davis, porque é isso que gatilha a história, é isso que potencializa, a história, porque a Aza e a Daisy, vão invadir a propriedade, da família do Davis, porque elas estão em busca, de uma câmera, que a Aza sabe, que está ali no jardim, há muitos anos, um pouco aleatório, mas tudo bem, porque ela sabia dessa informação, de quando ela conhecia o Davis, quando eles eram mais novos, para tentar encontrar, o pai do Davis, que está desaparecido, e aí tem um prêmio, de 100 milhões de dólares, mentira, 100 mil dólares, não é 100 milhões, de 100 mil dólares, para quem encontrá-lo, uma recompensa, se alguém conseguir encontrar, o pai do Davis, e aí elas estão atrás desse prêmio, porque as duas vêm de famílias pobres, e elas poderiam, usufruir desse dinheiro, então elas estão ali, numa aventura, para tentar encontrar, alguma pista, e é assim, que a Aza reencontra o Davis, e os dois, se reaproximam, essa questão do pai, eu acho que ela, até é interessante, mas eu acho que ela, fica tão em segundo plano, que não me parece, exatamente necessária, para o desenrolar da história, eu acho que, o foco está mais, na Aza enquanto personagem, nas questões psicológicas dela, relacionamento dela, com o Davis, relacionamento dela, com a melhor amiga também, com a mãe, do que nisso, do desaparecimento, do pai do Davis, eu acho que acaba sendo, meio aleatório, porque não, não se mescla, com a história, da forma que deveria, e alguns momentos, eu achei, ah, elas vão então, realmente, ir para essa missão, de tentar encontrar, o pai dele, ele vai participar, ativamente disso, as coisas vão se caminhar, para esse caminho, vão se encaminhar, para esse caminho, ótimo, mas vocês entenderam, e não é o que acontece, eu acho que, não existe uma completa, harmonia, na junção das coisas, mas isso também, não é um grande problema, tem ali essa questão, e ela acontece, em paralelo, com o que eu considero, que é a história, principal, falando então, nessa busca delas, pelo dinheiro, que aparece ali, no começo da história, que aleatório, o Davis, simplesmente, dando 100 mil dólares, na mão, da Isa, porque ele, não queria que ela estivesse, se aproximando dele, por conta, do dinheiro, né, eu, eu fiquei um pouco perdida, porque eu entendi, eu entendi, ele é muito rico, bilionário, então esse dinheiro, está escondido ali, numa gaveta, na casa dele, o que é maluquice, e ele simplesmente, dá, esse dinheiro na mão, da menina, do nada, eu assim ó, assistindo o filme, mas tudo bem, tudo bem, faz parte, um outro ponto, importante para a nossa conversa, a briga, da Isa, com a Daisy, até agora, eu acho que essa é uma cena, que me deixou muito, incomodada, porque as duas, tem uma briga muito feia, onde as duas, estão muito erradas, né, porque essa briga, ela acontece, com vocês que já cheiram o filme, já sabem, porque a Isa, depois de muito tempo, resolve ler as fanfics, de Star Wars, que a amiga escreve, e aí nas fanfics, tem uma personagem, que é a melhor amiga da protagonista, que tem um nome, que também começa com a letra A, e essa personagem, é descrita de uma forma, nada agradável, é descrita como um fardo, como uma pessoa inútil, a Daisy, dá muitas características, muito horrorosas, para essa melhor amiga, da protagonista, e fica muito claro, que essa personagem, é inspirada na melhor amiga, dela mesmo, né, na Isa, e com todo o direito do mundo, a Isa, fica muito, muito, muito chateada, e as duas estão, no carro dirigindo, tendo uma briga gigantesca, e por que que eu acho, essa cena é muito complicada, né, é o que eu falei, as duas estão erradas, a Daisy escreve, coisas horrorosas, sobre a Isa, coisas que, honestamente, imperdoáveis, para se escrever, sobre uma outra pessoa, quando essa pessoa, é sua melhor amiga, mas por outro lado, a Daisy também, tem razão na briga, porque, ela fala, sobre o quanto, a Isa está sempre, autocentrada em si mesma, e nunca se preocupa, com ela, enquanto pessoa, a Daisy, sabe tudo da Isa, enquanto, a Isa não sabe nada, da Daisy, e aí, vem uma informação, que para mim, foi um pouco demais, a Daisy vira e fala, ai, qual o nome dos meus pais, qual o nome do meu, do meu gato, o que é isso, o que é aquilo, não, 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 da vida dela, e a Isa não sabe de nada, tipo, elas são amigas há muitos anos, para a Isa não saber, nem o nome, dos pais da Daisy, desculpa, é um pouco, inacreditável para mim, eu acho que essa briga, poderia acontecer, da mesma maneira, que eu acho que é um ponto muito válido, que a Daisy traz, de sim, a amiga está sempre focada, nas próprias questões de saúde mental, nos próprios dilemas, nas próprias coisas da vida dela, que não tem espaço para pensar em ninguém mais, isso é horroroso, é horroroso conviver com uma pessoa, que só sabe olhar para si, que é extremamente egoísta, que nunca está ali, para te dar um apoio, que só você, tem que estar o tempo todo, apoiando, é horrível, mas daí, disso para a Isa, não saber nem o nome dos pais, da Daisy, tipo assim, são amigas há muitos anos, achei um pouco, não crível, sabe assim, inacreditável mesmo, e aí nessa briga, a Isa também fala, ah, mas se você acha que é difícil conviver comigo, imagina ser eu, imagina viver na minha própria cabeça, de novo, eu entendo, eu entendo, deve ser horrível para ela também, mas é muito complexo, né, então eu acho que o filme, ele consegue trazer algumas questões, de saúde mental, que são muito válidas, porque, às vezes, a gente romantiza, ansiedade, depressão, questões mesmo, psicológicas, e não é tão simples, né, claro, a gente tem que estar ali, para apoiar as pessoas, que estão nessas condições, mas também é muito difícil dar a mão, dar a mão, dar a mão, e nunca receber nada em troca, nunca ter alguém te apoiando, da mesma maneira, quando você precisa também, mas essa briga, então, gera o acidente de carro, porque elas estão ali, se exaltando, as duas exaltadas, gritando uma com a outra, e a Isa bate o carro, e o carro era muito especial para ela, porque era o carro do pai dela, né, era o carro que o pai dela tinha deixado para ela, ele amava muito o carro, então ela tinha um apego muito grande, com o carro, e as duas vão parar no hospital, nesse momento eu falei, mano, é agora, é agora que vem a reviravolta de um ruim da história, vai morrer alguém, porque sempre morre alguém, mas não, elas não morrem, as duas vão para o hospital, e as duas saem dessa, vivas, mas é muito maluco, né, porque enquanto a Isa está no hospital, ela tem uma crise psicológica muito forte, que faz ela beber sabonete, para tentar limpar por dentro, seus organismos, por conta das bactérias, que ela acha que ela está ingerindo, ingerindo não, né, adquirindo, que é uma coisa que ela também tinha feito no avião, quando ela vai passear com o Davis para Chicago, né, os dois pegam o jatinho particular da família dele, porque ele é riquíssimo, e é muito louco, porque eu entendo, que isso é inspirado em histórias reais, eu entendo que existem pessoas que vivem dessa forma, e deve ser muito ruim, muito difícil viver assim, e de novo, o filme representa essas coisas bem, o filme traz uma representação boa, dessa situação na qual a Isa se encontra, então acho que ela é uma personagem bem construída, com uma base muito interessante, e com complexidades muito interessantes também. Falando no avião e na viagem dos dois para Chicago, na breve viagem, foi só uma viagem de um dia para Chicago, nesse momento a gente descobre, por conta disso a gente descobre, né, que a Isa tem vontade de estudar numa faculdade em Chicago, que tem uma professora, professora Abbott, eu acho, não sei se é exatamente esse o nome dela, mas uma professora, que ela admira, que ela já leu bastante sobre, que ela assistiu a palestra no TED Talk da professora, que dá aula nessa faculdade, então ela gostaria de estudar com essa professora, né, esse é um sonho que ela tem, e aí por isso o Davis leva ela para Chicago, achei essa cena específica, essa viagem deles muito similar, a busca de A Culpa das Estrelas, da Hazel e do Gus, pelo autor favorito dela, achei que teve uma semelhança aí, na narrativa, e as duas histórias vêm do John Wynne, então faz sentido também, né, mas, aproveitando que a gente falou sobre a saída dos dois também, para Chicago, o filme também traz uma discussão sobre os sonhos da Isa, porque a mãe dela é super protetora, né, em alguns momentos, não é super protetora, mas em alguns momentos ela age de uma forma protetora, que é compreensível, porque ela tem uma filha que exige muito dela, e com a qual ela se preocupa muito também, né, e a mãe às vezes fica preocupada com o que é que a filha vai fazer no futuro, e ela também se preocupa com o que ela vai fazer no futuro, porque diante da vida que ela leva, das situações nas quais ela se encontra, será que ela vai conseguir praticar, ou será que ela vai conseguir estudar o que ela quer, ou será que ela vai ter que estar sempre ali perto de casa, será que ela vai ter coragem e força, e condições mesmo de realizar os próprios sonhos, apesar dessas questões que fazem parte da vida dela, que fazem parte de quem ela é, enquanto pessoa, então isso é uma discussão também, e o final do filme vai por esse caminho, né, o final do filme traz uma conversa muito bonita da Eisa com a Daisy, as duas já fizeram as pazes, e a Eisa conta pra amiga que o Davis vai embora, que ele e o irmão vão se mudar dali, porque eles estão de um novo começo, depois do desaparecimento do pai deles, e no filme os personagens descobrem que o pai se suicidou, né, diante dos escândalos do negócio dele, e aí os dois precisam de um novo começo, eles estão precisando, o irmão mais novo foi aceito numa escola importante, especial, então o Davis vai fazer isso pelo irmão, e é por isso que eles não ficam juntos, né, que eles não têm um final feliz, não só por isso, mas é isso que impede os dois de tentarem ter um final feliz, porque ele vai se mudar, então a Eisa precisa lidar com isso, e ela precisa também refletir um pouco sobre a vida dela, e ela tem uma conversa com a melhor amiga, onde ela pergunta, ah, você acha que eu vou ser capaz de ter uma família, de me envolver com alguém no futuro, de ter uma vida normal, né, e a Daisy responde pra ela que sim, que acha que ela vai ter uma vida incrível, que ela vai se casar, que ela pode ter uma família, que ela vai estudar o que ela quiser, mas ela vira pra amiga e diz, ao mesmo tempo que eu acredito nisso, e eu sei que você vai conseguir fazer essas coisas, eu não vou mentir pra você, e dizer que vai ser fácil, eu acho que vai ser difícil, vai continuar sendo difícil, porque não existe uma cura, existe um tratamento, existe uma forma de lidar melhor com isso, mas não existe necessariamente uma cura, pro que a Eisa tem, né, pra como ela enxerga a vida, então não vai deixar de ser difícil, pode ser que fique menos difícil, mas isso sempre vai fazer parte da vida dela, e eu acho que essa é a mensagem que o filme quer trazer, fica muito em aberto com quem ela se casou, se é que ela se casou, como foi a vida dela no futuro, se um dia ela encontrou o Davis ou não, não tem explicação, não tem resposta pra isso, acho que dá pra cada um imaginar o futuro da Eisa como preferir, mas essa é a discussão, essa é a mensagem que o filme traz, é possível ela cuidar de si mesma, ela começar a tomar os remédios que ela se recusa a tomar, ela fazer mais terapia, ela tentar se ajudar pela melhor forma possível, mas isso não significa que essas coisas vão parar de fazer parte dela, ainda ela vai ter que lidar com questões, situações difíceis, mas é possível, porque existem tartarugas até lá embaixo, porque existem várias camadas, várias possibilidades, e é isso que faz a vida ser incrível. Enfim, me conta nos comentários o que é que vocês acharam desse filme, eu gostei de assistir, espero que vocês tenham gostado também, deixem um joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal, me ajuda bastante, e a gente se vê muito em breve, para continuar falando sobre músicas, séries e filmes. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande, e até a próxima. Tchau, tchau!